Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais uma solução do canal, né pessoal? Eu estou acabando de formatar esse notebook com o Windows 11 e eu vou trazer mais essa dica rapidinho para vocês. Nessa parte da instalação, o Windows te força a conectar em uma rede, tanto Wi-Fi quanto por cabo, tá? E eu vou te mostrar como prosseguir com a instalação sem precisar conectar em rede nenhuma. Até mesmo porque se você for formatar um computador em um local que não tem internet, você vai ficar travado nessa tela, não é mesmo? Então vamos lá, é bem simples pessoal. Nessa tela vocês vão pressionar as teclas Shift mais a tecla F10. Fazendo isso, abrirá o prompt de comando CMD, tá? Vocês vão digitar Task MGR e pressione Enter. Esse comando abrirá o gerenciador de tarefas do Windows, tá? Eu vou aumentar aqui a tela e vocês vão clicar aqui embaixo em mais detalhes para expandir a lista de processos abertos no Windows, ok? Expandimos. Agora vocês vão descer a barrinha e procurar pelo processo chamado Sem Conexão de Rede. E vão finalizar esse processo. Feito isso, basta fechar o gerenciador de tarefas novamente, pode fechar também o CMD e ele pulou já para a tela pedindo o nome do dispositivo, tá? Pessoal, essa dica é muito simples, não vou ficar enrolando no vídeo. É uma dica bem simples aí para você que está instalando o Windows 11 no seu computador. Não tem internet e fica travado nessa tela, ok? A gente finalizando aquele processo de conexão, ele passa para os próximos passos. Espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado vocês. Deixa o like se você gostou. Se inscreva no canal se for novo por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!